E aí pessoal, beleza? Segundo vídeo aqui do canal de hoje, bora lá Bora reagir a essas batalhas insanas, absurdas, com muito flow, fatality, bate-volta, punchline E eu sei que você gosta muito Mas é isso, rapaziadinha, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários O que achou do vídeo, o que achou do tema Bora lá reagir, tô fazendo hora demais Vim fazer rima com qualidade, já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro ou o triplo da minha capacidade Vita segundo meu mano, cê sabe que eu sou vagabundo, então dropa Mesmo que não drop mano, eu não vou ser chacota Eu acho minha cota quando eu faço rima, vou ser chacota, não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante, eu me sinto na vibe, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo, então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente, é por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto, lá lá bomboneira Eu sou como o coca não, eu sou coringão, mano eu sou timão Eu tô coringando, eu vou até o chão, por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui, por isso que agora eu não faço as fases Você disse pra eu ver sua capacidade, você vai ver do que os meus versos são capazes Porra! Situação de pé, eu vou na fé, já milhão, é Eu falei da França, porque era que eu era um agoma, lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher, faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja, eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa, mas não é laranja Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga, eu tô formado, você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro, nós aí infelizmente, porra, quem é de fora é sempre tirado de burro Não tem problema, você acha que você é o cara e que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei, nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda, meu parceiro, meu, eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum, você acha que vai vir contra mim, falando um bolão Porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo, você vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo Você não é isso tudo, então calma Você não terminou nem o ensino médio, só as rimas da tédio Eu terminei e consegui chegar na rua, que eu tô é montando um império Você pode montar o império, o seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC, faço de fato, porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si, sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM Quero que se foda seu ensino médio da rua, que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes, quando nós nem sabíamos o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch, nós tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é cê respeitar Porque quem cobra é o hip-hop, se cê não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento, sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere, não termina a escola porque eu sou fora de série Cê fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí, nós só tem o estudo, se não tiver isso, tá perdido Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina No asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro, não repete classe nem repete rima Nunca se repite uma rima na minha vida Por isso, parceiro, quis ir pra repetir várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara Eu repito, mano, com certeza a série, mas nunca as palavras Olha as ideias desse cara, você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base, que eu tô te desenvolvendo Eu não tô entendendo, o Acdrutão corre da parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual, sem botar a cara Qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando porque na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual você vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus, eu e meus manos Você sabe que agora eu tô brincando Você disse que eu não boto minha cara Boto minha cara, já tem sete anos Onde você tava se pá? Ruas de Guarulhos ou de tua cá? Você não viu nas ruas de São Paulo porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Você chama de hype, eu chamo de trabalho O meio que Deus escolheu encheu meu ego Cego, pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim você é somente um prego E agora o seu ego eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá dominando tudo É fácil engolir a cena quando ela vem mastigada Porra, você quer rima é o que eu faço Nicolás, você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber com Esse ranger morfa Eu virei um megazóide Por isso você se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o PK O chão que trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui você foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma o prego aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha o Thor Tô realizando a sua mente Isso você não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te parto na sua casa Que são ruas de guarulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Você não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E é o resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Aê Cusão Também não escolhi ser corintiano Eu simplesmente nasci assim Hoje em dia esse time eu amo É como um freestyle meu bem Eu não escolhi ser assim Eu nasci hoje eu não vivo sem É minha vez seu imbecil Não fala no Botafogo Nem comemorei Copa do Brasil Só estadual lá no princípio Hoje eu vou ganhar estudante Fala que Botafogo não tem título Tem título O título de perder pro Jota no currículo Por isso que pra mim você é o recruta Claro que não comemora O seu time nem disputa Mas eu tenho meu empenho Não quero o título de perder pro JP Esse eu já tenho Perante a crítica Chulo ganho aqui pra mudar a estatística Vai mudar a estatística Eu vou levar o seu corpo pro cemitério Eu não vim mudar a logística Então sabe que é rapaz Você perdeu pra mim uma vez Um é bom, dois é demais O conceito Vai te ganhar uma vez Pra mim é perfeito Não é viável, tá vendo? Tá menosprezando algo Pra mim é inalcançável Não é inalcançável Não é nem querer Não te deixar triste Mas eu vou fazer a rima que coexiste Por isso que você vai comer ao piste Ganhar do Jota é perfeito Por isso o perfeito não existe É esse o pique Eu sei que tu é melhor do que eu Mas tu tem que ser mais humilde Papo reto Na minha forma Tenho talento Perdi na rima Daí no entretenimento A nariz primal Quanto eu amo rir mal Quanto eu amo somar Quero ver você trocar Eu sei que você tem parte Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você é o que se merece Que é ganhado Xabu, então Essa é sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que você queria uma revanche da FMS Caralho Me enrolei no fio Demorou Eu quero é bruta mil Vou voto Pois eu sempre me remoto Quando eu vou bater do mano Pois eu quero é Agora você não vê Amigo, você é idiota Ouvido é proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é a minha casa Hoje você tá longe de tatuar E o monstro tá batendo na tal porta Respiro, não firo, caralho Acelerei mais voto Que eu tocado, eu mato Porque o Xabu é sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é o R.A.P Agora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Vambora, rapaziada Vai deixando o like Se inscrevendo, hein Ativa o sininho Todo dia vídeo novo aqui No Rima Slow Bora Só bora Vai deixando o like 3, 2, 1 Rima Bora Eu tô tendo com um apetite Por isso, cacho no pitch Eu vou mostrando Como que eu sou avalanche Até porque parceiro Hoje eu vou te matar Já vou provar que tudo aqui Não é um ponto Menos do morro do lanche Aê, parceiro Por isso que eu vou batendo Não, mano Você sabe que é canje alogado Você sabe que eu faço improvisado Falou na norte de novo Coitado Deixe ele salmatizado Aê Mas eu não entendo Como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Você sabe que você morre Pra mim você é um corre E sabe como eu faço A minha rima improvisada Até porque Quem já morreu E eu já vou mostrando Que essa data é rima crime Aê Na métrica você não me acompanha De que adianta até métrica Se não tem pontiline Caramba Você tá entendendo como morre Até porque Pétero hoje Já se fudeu Eu vou provando Que não há ninguém Que te socorre E na batalha hoje Você se comprometeu Aê, não sei o que Eu saí da sua casa Por isso, parceiro Eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa Na batalha Eu boto brasa E sem prato Eu te espanco Em qualquer lugar algum Você botou seus tracks pra jogo Mas se você tá achando Que cê ganha do play Couch E do do play Cê tá louco Sabe por que Eu sou tipo jogador Não vai ter como Tua rima na seca Não vai ganhar de nós Depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que Ele é resistência Forte Como moleque Da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou No seu pescoço Mas cê sabe Que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzã É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente Tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar fé Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora Tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brontando do lado Você se perola no seu pescoço Só que cê é inteligente Essa porra é pirata do Caribe Perola negra Te amassando Nada bem Amassando na minha frente Mas eu percebi Que a frase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco Dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flow é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou Timaya E na verbo os sete mores É, entendendo que eu corto Feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram um pincel Vou pintar o sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo sua amiga Para sentimentos Esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi Que não é possível Hoje eu sempre tento a banda rima Mas eu percebi Que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket E isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Bate com a bandeira da noite Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra Pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das trança, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha voo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo, parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer não é assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou go MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha disquição Então você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Talvez se é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cê tão entendendo Cê tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais AEMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Calo essa boca Encolhe o choro Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é com a folha E nós saindo campeão Faz muito barulho Não entendi me compararem com o Zaldin Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bati de fumaça de bolo E você cresceu Eu faço bem Muito bem Tipo bem que bem Tipo bem que bem Tipo cê não vem Pois não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo não tem a perfora E o seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem Tudo bem, tá tudo bem Te matei, te matei Se o botão já te matei Você vai debochar Calma aí que é sem bop E eu sou mais estourado Que você no TikTok Tá ligado? Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi rival Cê calma Que cê tá fudido Cê tem que ganhar duas mortes Aí você empata comigo Do TikTok, de dancinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Fica, fica, fica Que tá te mandando Fica ligado Que eu chego improvisando Pera, pera Mano, você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Mas pera aí Eu não soube que é pera Mano, agora que Fulei que eu vou te encaixando Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Jamba De Playboy Não batalhou com seu clone Oh, você é Playboy Também E eu vou chegando Né, meu mano Agora que não refém Um Playboy Outro Playboy Focou assim Não entendi Mas pera, rapaziada Que eu vou mandando no free E pera, agora que Que então eu vou te bater Meu pai tem Mercedes-Benz Com ela que eu pelo você Bora, tá viva as Black Panther Bora O Davi já tá apanhando No free charge Que a gente disse Futebol Donas Futebol Mato essa grima Sabe que cê vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tudo Tó pra passar Futebol Então já pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder Pra ser soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou uma tristalheiro Não perco o filho do código Eu sou o sangue do cordeiro Futebol Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para te matar Cê entende? Tu corre Eu só te vou a pega E hoje eu te assalto Qual o caso da moeda? Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu vim causar sua extinção Aí Isso é o pé da parada Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada Você é Velociraptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô falando Tipo um pep É você que faz Nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu ensinei a fazer Eu fui o flow tipo um pep Muito antes que você Cê entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Cê sabe da falha Você entende? Não queria ser rude Com o beat do Naruto Pé de puta Vixe puder Tô te matando Me volta Tá ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh Tchimba clichê Fala quieta Vixe puder Por ter visto A criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou ajudar Essa puta Agora se esse fódio Fora ou saiu da tomba Pum, 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 pum Porque você me do macharado Sol shadow No chato E ojo da tal Vala Isso vale a sua vida Perente o seu beat Que te�em Vão fazer Pujando Por porra Não entende Pum, 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 pum realmente sozinho Nas folhas No gueto Do meu púlp Pro caminho Essa é a diferença Entre o homem e o moleque Um homem branco querendo ensinar o preto que é rap, pô! Então me deu uma pancada, por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão, porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais, se você não entendeu, eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares, eu vou sair que nem batalha tonta, sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões, mudando que eu fosse cunhão Vou arrancar o seu e outros corações, pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo, vai ouvir um bolo, então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Ei, sabe bem que eu me imponho, quando eu rimo é medonho, medonho Eu tô pronto, grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses caras, que não entendem que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo, quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha, você não entende, já acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo, mas não esquece de quem que bateu a massa Ei, eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor, não vim compor, você tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei, você sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade Desperta o meu sono com cromossomo, por isso é um enrustido Ó, 5 horas o canto, nossa, tenho que acordar, imagina eu 5 horas e nem ter dormido E tem, por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem que canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem, sabe bem que você não entrosa Se o guri tá com sono, hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca, depois deita nessa cama Por isso agora, energia emana Calma, criança mimada É a área de dormir, só faltou cê colocar o seu pijama Me chama, você não entende Por isso que agora, você vai cair Só não esquece que nessa cama de Ana Rosa Se você olhar embaixo, o monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor? Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado, essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei, eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu que depois cê descobriu E não viu que você morreu nesse vacilo É que a batalha da Ana Rosa é sancerina Se você não entendeu, agora é o sentimento E pelo visto você cobriu com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Rima! Deixa a cancha, não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vence a maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso o que eu quero é não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela, isso é a sorte Para mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa depois de alguns anos É para sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou nábil sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não movo minha mão, só minhas cordas vocais Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei Que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só apisim pra eu morrer Comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Aê Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adquistão é uma bosta Aê Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 Artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ante descalço Mas na partida tem o filtro Antô descalço Só quer levin Que é caco de vidro Não vai entender Mas agora eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa a mão Não é a mesma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flam Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Tá daí pra vender Eu vou entender Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vem em você Por isso que eu apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é bem Se sete rimas Sete pão de dia Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Tá funcionando Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia E começa a gritar pra mim Eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te empreender Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que tá na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que se estrepe Star pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo Que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca discute É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mas nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer ele sentir É algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto Eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu peguei nada E transformei em tudo Eu sou um rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo Do trap star Ele tá na minha frente Você não entende? Porra Essa é a parada Que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Desse jeito que eu arranco A porra da cara Porra 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 É isso aí rapaziadinha Trinta minutos aqui né Mais uma vez Mais trinta minutos aqui Que a gente reagiu A várias batalhas aí Absurdas Com muito flow Puttline Pate volta Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 top 10 Eu me ensino Que você mais gosta Aqui do canal E meu Sou o Logo HD Tamo junto É nóis Falou Até o logro Até o logro Obrigado.